Aô, boa família, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta para mais um vídeo deste canal. Eu me chamo Nicolas Pabli e simbora para mais um vídeo. E hoje nós vamos estar trazendo mais pedidos de inscritos aqui do canal. Se você também quer que seu pedido apareça aqui no canal, o vídeo que você gosta, seja reagido pela gente, comenta aí nos comentários que a gente vai estar trazendo. Pode demorar um pouco, mas vai estar saindo sempre, beleza? Então vamos lá, hoje o inscrito gostaria de ver tudo sobre Jojo. Jojo's Bizarre Adventure, certo? Do canal do Purim, beleza? Então vamos lá, não conheço o anime Jojo's, a gente já trouxe algumas músicas de Jojo's aqui, porém não conheço muito, então vai ser uma forma de apresentação deste anime. E comenta aí se você já assistiu Jojo's. Então vamos lá, iniciando em 3, 2, 1, e como não é música, nós vamos ficar pausando e comentando. Imagina a história de um perfeito cavalheiro, herdeiro de uma das famílias mais ricas de Londres, apaixonado por uma jovem garota, que vê tudo mudar após a chegada de seu irmão adotivo que deseja roubar tudo. Ah, esse aqui que é o vilão, né? Que ele é o vilão da história, no caso. Que ele tem. Na teoria, isso parece com uma bela novela mexicana, porém estamos falando da primeira temporada de Jojo. Mano, os traços são interessantes, são diferentes, tá ligado? Os traços de Jojo's. Jojo's, um dos mangás mais antigos da Jump, vem sendo publicado desde 1987. Caraca, antigo pra caraca, mano. Pronto, esse aqui é o protagonista e esse aqui é o grande vilão, não é isso? Fundo e maravilhoso de bizarrice, vamos a nossa primeira lição sobre o mundo. Ah, sim, um inscrito uma vez comentou que quando eu fosse assistir Jojo's, eu não deveria levar tudo ao pé da letra, tá ligado? Porque como o título vem dizendo, é bizarro o bagulho. De Jojo, existe apenas uma única regra nesse universo ficcional de Jojo, e essa regra diz que não existem regras. E se você consegue entender isso, a sua mente irá transcender no Jojoverse. Nós vamos transcender. Tem um projeto de cinema chamado Grindhouse, que são dois filmes, um do Robert Rodrigues, o Planeta Terror, e o A Prova de Morte, do Quentin Tarantino. Os dois filmes são meio bizarros, mas um deles tem uma característica especial, porque uma das personagens usa uma metralhadora como perna. Ok, eu prefiro... Mano, peraí, peraí, peraí. É tralhadora como perna. Olha esse efeito. Ok, eu prefiro deixar isso de lado. Isso é muito bizarro e tosco ao mesmo tempo, mas não quer dizer que não seja bom, e esse é o espírito de Jojo. É um universo repleto de exagero, coisas bizarras, e já no começo da série, no primeiro episódio mesmo, o autor precisa apresentar o vilão mais famoso do universo, Dio Brando. E qual seria a melhor forma de mostrar que esse cara é ruim pra caramba, a pior pessoa do mundo? Ok, ele coloca o Dio dando uma bicuda na cara de um cachorro. Hum, tente fazer algo pior do que isso. O seu ódio já explode no começo da série da maneira mais exagerada possível. Essa mesma primeira parte do anime tem apenas 9 episódios, e nela você consegue ter uma noção perfeita do que é Jojo. Só nesse arco a história se transforma desde um melodrama familiar, até chegar numa história de vampiros que soltam raios pelos olhos. Todos os ataques e golpes de Jojo precisam ser explicados por uma terceira pessoa que não está participando da luta. E quando eles mostram que uma pessoa foi congelada viva, também aparece um personagem gritando Meu Deus, ele foi congelado. E por fim, o nosso herói gelado tem seu corpo escar... É, porque vai que alguém não entendeu que o maluco estava congelado. ...calhado. E antes de seu suspiro final, apenas a sua cabeça cai num vaso de rosas que consegue cuspir uma no olho do nosso vilão. O nome disso é Jojo Kimyo Nabokan, que pode ser... Realmente é absurdo ver as coisas. O maluco foi congelado, esbagaçado. A cabeça dele caiu num buquê de rosas. Ele pega um buquê de rosas sem o corpo. Só... Dá uma cuspida no maluco. E acerta o olho do maluco. E o maluco deixa. Traduzido literalmente como as aventuras bizarras de Jojo. Antes de você continuar esse vídeo, eu preciso lhe avisar que Jojo é um caminho sem volta. Então escolha com sabedoria. Em Jojo nós acompanhamos os membros da família Joestar durante várias gerações. E esse nome Jojo vem da abreviação do nome dos personagens principais. Por exemplo, o primeiro arco de história nós acompanhamos o Jonathan Joestar. O mangá já vem sendo publicado desde 1987. E atualmente a série é dividida em oito partes únicas. Sendo que em cada uma nós acompanhamos um Jojo diferente. A parte 7 e 8 é uma espécie de realidade alternativa desse universo. Porém, ainda assim é considerado cânone na série. O anime é feito pela David Production, o mesmo estúdio que fez Enem no Shobutai. E até o momento eles adaptaram até a parte 5. Mesmo que o mangá seja dos anos 80, foi em 2012 que a série voltou com tudo com o lançamento do anime. Esse período é conhecido como o alvorecer dos Jojo Fags. Porém, existem algumas tentativas do anime desde os anos 90. Em 1993 foi lançada uma série de 6 OVAs focados na terceira parte. Em 2002 foram lançados mais 7 OVAs também focados no arco do Jotaro. Todo mundo ama esse cara. Ok, chega de explicações sobre datas e coisas do tipo. O importante é entender por que essa obra é tão popular. Jojo é uma grande mistura de inúmeras referências. E eu não tô falando de coisas japonesas. O Hirohiko Araki, a mente por trás dessa série, usa as mais diferentes e absurdas influências para criar Jojo. Coisas que só coexistem juntos nesse universo. Arte renascentista, como por exemplo as estátuas do Michelangelo. O Araki é completamente apaixonado pela Itália. E você encontra inúmeras referências sobre arte no trabalho dele. E não para por aqui porque ele também usa como inspiração catálogos de moda como o da Versace, anúncios da Dior, Gucci, Vogue, artistas como David Bowel, a capa de um disco do Pure Jane e uma famosa pose do Fred Mercury. O Jotaro, protagonista da terceira parte, foi inspirado nos personagens de faroeste do Clint Eastwood. Olha quantas referências o Araki usa para criar esse universo. Tem uma música dos Beatles que começa com essa frase. Jojo era um homem que achou que era solitário. O nome dessa música é Get Back e muita gente acha que foi daí que surgiu o nome Jojo. Em um dos capítulos da segunda parte aparece justamente o Jojo escutando essa música. Sendo verdade isso ou não, Jojo é uma grande homenagem à história do rock. Por exemplo, o primeiro vilão da história, o Dio Brando. O Black Sabbath teve sua formação original desfeita em 1979 com a saída do Ozzy Osbourne, que foi substituído pelo Rony... Oz... O... É o Donny Vite? ...James Dio, o cara que transformou essa mãozinha no símbolo do rock. Esse cara aparece no começo do Tenisius D atrás da porta do Jack Black criança. E essa é a inspiração do Dio Brando. Robert Edward O. Speedwagon ou também Real Speedwagon. O Zepery vem de Led Zeppelin. Essa é a Lisa Lisa e essa é a Lisa Lisa and the Cute Jan. Robert Soul é o stand de um dos personagens de Jojo, mas também é um álbum dos Beatles. O nome Iggy vem de Iggy Pop. Se você gosta de música e história do rock, você vai encontrar nomes, easter eggs e tudo que você possa imaginar referente a esse assunto. Ainda assim, depois de tudo que eu disse, a melhor parte de Jojo pra mim são os poderes. O mangá no começo foi muito influenciado por outra obra da Jump, Hutuku no Ken. O próprio Araki já assumiu que o primeiro Jojo foi inspirado no Kenshiro. E se você não tá reconhecendo o anime, é aquele do meme... As duas primeiras partes de Jojo, eles usam um poder chamado Ramon, que usa a respiração para utilizar as técnicas. Hum, eu acho que eu já vi isso em algum outro lugar. As pessoas faziam algumas comparações na época, dizendo que existiam muitas semelhanças entre as duas obras. Então foi aí que o Araki meteu o pé na porta e criou os stands, manifestações espirituais do próprio Ramon. E essa é a parte que eu mais amo em Jojo. Normalmente no anime, eles criam poder e o resto são pequenas variações. Porém, em Jojo, qualquer coisa é possível. Qualquer coisa mesmo. Isso não é necessariamente um spoiler, mas na quarta parte tem um personagem chamado Roran. E ele tem um stand chamado Raven's Door. Outra referência à música. A habilidade dele é transformar pessoas em livros, onde todo o seu corpo se transforma em páginas. Ele tem o poder de ler todas as informações referentes àquela pessoa. Caraca, que da hora, mano! Esse é o poder de explodir a cabeça. O Stick Fingers é um stand da quinta parte da série e possui a habilidade de criar um zíper em qualquer superfície que ele toque. Podendo abrir uma passagem numa parede ou até mesmo retirar a cabeça de uma pessoa viva. Como eu disse em Jojo, qualquer coisa é possível e imaginável. Mano, não, realmente é bizarro o bagulho, mano. Como é que do nada o cara cria um zíper? O autor não se prende na hora de criar os personagens. Gostei. Além de tudo isso que eu disse, Jojo influenciou muitas outras... Capitão Gill, Capitão Gill, do West... Tenente Gill, não sei... Do State Five. Outras obras. Oh, meu Deus, seria isso uma referência a Jojo? O Araki foi convidado em 2009 pra expor o seu trabalho no Louvre. Imagine que mesmo por um curto período de tempo, Jojo foi exposto no mesmo local onde está a Mona Lisa. O autor... Caraca, mano, sério? Porra, ele venceu na vida, caralho. Acabou criando um on-shot especial pra essa exposição focado no Roh, o personagem da quarta parte. E graças a tudo isso que eu falei até agora, que foi possível o nascimento das fabulosas Jojo poses. De acordo com o Instituto de Pesquisas de Morio, dois a cada cinco Jojo fags conhecem pelo menos quatro Jojo poses. Atualmente eu vejo esse termo Jojo fags sendo usado com muita frequência. Eu não gosto muito de rótulos, mas falando a verdade, se eu pudesse, seria amigo de cada Jojo fag no mundo. Todos esses caras aprenderam a dança da tortura. Eu gosto do fandom de Jojo porque eles fazem memes... Que é dança da tortura, agora eu quero saber o que é dança da tortura. ...memes e dublagens fofas. E pra finalizar eu quero deixar essa reflexão, que assim como na ciência, existem muitas coisas que o homem ainda não está preparado pra entender. Como os buracos negros. E essa é toda a essência de Jojo. Nenhum ser humano é capaz de absorver por total toda a ideia por trás de Jojo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu não me aprofundei muito no assunto porque eu queria evitar alguns spoilers. Então se você conhece algum fã de Jojo ou alguém que quer começar a assistir o anime, mande esse vídeo pra ele. É isso galera, muito obrigado e até o próximo vídeo. Mano, perfeito mano. Fiquei voltando a assistir Jojo agora, mano. Eu, mano, eu tinha uma ideia completamente diferente de Jojo, mano. Simplesmente completamente diferente do que eu vi aqui, mano. Jojo não tem nada a ver do que eu imaginava, mano. Nada a ver, mano. E é muito melhor. Nossa, eu quero assistir Jojo, mano. Eu vou assistir Jojo, mano. É sério, agora eu tô hypado pra assistir Jojo, mano. Fazer uma Jojo pose, tá ligado? E é isso. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aí os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Lembrando que depois que você comentar pode demorar um pouco pra sair, mas vai sair o seu pedido, beleza? É, nós estamos juntos e até o próximo vídeo. Lembrando que estamos postando dois vídeos, 12 e 18 horas.